Olá, meu querido Paz e Graças a todos vocês, amados. Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online. Eu ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Desde já eu quero pedir você para nos ajudar, curtindo, compartilhando, fazendo o seu comentário. Se inscreve no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre. Nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crises. A Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como Exemplo para os Nossos Dias. Essa revista é a Revista de Estudo para Jovens e Adultos, é da CPAD. E agora nós alcançamos também a lição de número 12, que tem o título Exo e Nemias combatem o casamento misto. Essa lição vai ser aplicada no dia 20 de setembro de 2020. Veja só, o texto de hoje, essa lição, nós chamamos o texto de ouro, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, onde está escrito assim, Na verdade prática, diz aqui o comentarista, O lá foi instituído por Deus para ser uma benção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo de 1 a 4, Nemias, capítulo 13, versículo 23 ao 26, Nemias, capítulo 9, versículo 38, Nemias, capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você pode estar lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, dando graça e sabedoria, força e entendimento em nome de Jesus. Os objetivos específicos são, sim, o primeiro tópico, apresentar o combate de Êxodo e Nemias com o casamento misto. E o segundo tópico, explicar o porquê de o judeu não poder se casar com a pagã. Terceiro tópico, destacar a sobrevivência do povo judeu. Quarto tópico, aconselhar a respeito do casamento de crente. O quinto tópico, incentiva a esperar em Deus. O ponto central dessa lição, diz aqui o comentarista, a união ilícita é um perigo espiritual. Diz aqui o comentarista, nessa lição, iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veja só, veremos a enérgica ação de Êxodo e Nemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Veja só, olha só, que na lei de Deus, ele diz aqui, aparece a ordem. Ele continua e diz aqui, na lei de Deus aparece a ordem. Veja só, não faças conserto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os seus filhos. Esdra, capítulo 34, versículo 11, 16 e Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Então nós vemos aqui, queridos, foi por este motivo que o sacerdote Esdra, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentios em redor. E veja só, misturando a semente santa. Então nós vemos, queridos, que Deus sempre quis conservar essa pureza. Deus faz ali no jardim do Éder, ele coloca ali todo tipo de árvore, todo tipo de animal, de ave, pássaros, ali coloca também o homem, a mulher, e ele quer ali cada qual para ter aquela pureza. Então por quê? Porque dali mesmo iria sair a semente da mulher. A semente da mulher que esperava era Jesus. Mas o que acontece? Que o homem, então, ali, ele peca. Então já acabou com essa pureza. E Deus agora espera, porque desde quando Satanás se rebeliou, o Senhor falou para ele que o que ia esmagar a cabeça dele era uma nascida da mulher, da semente da mulher. Então essa semente era Jesus que ia nascer. Deus, ele conta sempre com essa pureza. O povo de Israel vai ali para a Babilônia, então ali aconteceu um grande milagre. Por quê? Porque com tudo o que estava acontecendo, mas Deus ainda protegeu ainda essa pureza, ainda protegeu a semente, ainda protegeu ainda os remanescentes, né? Mas Deus conserva, né? Essa pureza para que vinha nascer o Filho de Deus, Jesus. Então, e o povo começou a seguir as abominações dos pobres. E ele, então, Ezra, chorou, rasgou seus vestidos, né? E buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, havia deixado os mandamentos e violando-os, aparentando-se com outros povos dessas abominações. Ezra, capítulo 9, versículo de 1 a 14, onde Ezra aqui vai pedir a ajuda de Deus. Vejam só, queridos, o resultado desse movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Aqui, Ezra, capítulo 10, versículo de 1 a 13. Vamos ver aqui o primeiro tópico, diz aqui o comentarista, Ezra e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Então, aqui, Ezra e Neemias, eles vieram para combater, né, esse casamento misto, porque, né, nós já falamos que Deus, ele sempre, desde lá do Jardim do Éden, que ele vem tentando trazer essa pureza, porque a semente da mulher tinha que nascer de uma pureza, né, não poderia ter mistura de outras raças, de outras religiões, de outros, não poderia ter mistura de outras povos, do povo do mundo, de outras adorações, outros deuses. Então, Deus sempre quer essa pureza. Ele não reparte a adoração dele com outro deus. Então, veja isso que é o primeiro subtópico, a ira e a reação de Ezra. Quando Ezra foi informado que muitos judeus, morando em Judá, havia se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Então, quando Ezra agora chega também, que veio da Babilônia e chega ali, né, em Jerusalém, sabendo que muitos, né, dos judeus ali estavam casando com mulheres que não eram do mesmo povo, né, então Ezra ficou muito angustiado. Por quê? Porque ali estava correndo risco de acabar com essa pureza. o que é que vinha dessa pureza? A semente da mulher que era Jesus. Ele não poderia nascer em uma mistura, né, de deuses, uma mistura de pensamentos, de mistura de crença. Então, essa mistura é que Deus vinha tentando, né, sempre fazendo ali um escavo para que não viesse, né, detupar, misturar os judeus, né, para ter outros deuses igual aconteceu com o rei Salomão. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos tanto de sua barba como de sua cabeça e assentou-se atônico na praça. Então, Ezra ali, ele ficou muito triste, ficou angustiado, foi pedir força para Deus, mas ali, ele arrancou, né, os cabelos da sua cabeça e ele também arrancava os cabelos da sua barba de tanto, né, angustiado que ele se encontrou aqui. A notícia da reação de Ezra espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele e na hora do sacrifício da tarde, olha só, Ezra dobrou seu joelho diante do povo e orou a Deus. Ezra, capítulo 9, versículo 6 ao 15, diz aqui, e o povo chorou com um grande show. Ezra, capítulo 10, e o versículo 1. Então, Ezra, agora ali, ele, né, ora ali e clama ao Senhor, ali ele arranca os cabelos da cabeça, da barba e o povo ali também vendo ali Ezra cheio da unção do poder de Deus, eles também começaram a chorar ali, se uniram a Ezra. Segundo subtópico, queridos, o efeito da atitude de Ezra foi imediato. Então, na medida que ele se jogou ali, já foi imediato, o povo também já foi se rendendo ali aos pés do Senhor. Secanias, um judeu bem conhecido, Secanias, e que havia casado com a mulher estranha, né, disse a Ezra diante de todo o povo. Então, Secanias, né, um judeu muito conhecido, né, e tinha casado com a mulher estranha, e ele diz ao povo, a Ezra ali diante do povo, agora, pois, façamos conserto com o nosso Deus, né, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei, Ezra capítulo 10, versículo 3. Então, diz aqui, e disseram a Ezra, olha só, levanta-te, pois, porque pertence-te a este negócio e nós seremos contigo, esforça-te. Ezra capítulo 10, e versículo 4. Então, o povo ali agora, também, vendo a reação de Ezra, o povo também se juntou a ele e deu força para Ezra. Olha só, levanta-te, né, esforça-te. Estamos juntos, como dizer assim, né, vendo aqui o terceiro subtópico, o arrependimento do povo. Então, ali também, nós vemos que veio o arrependimento do povo, Ezra levantou-se e juramentou-se a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. Veja só, e o povo judeu, Ezra capítulo 10, versículo 5, todos os que haviam retomado do cativeiro, né, foram convocados e Ezra falou-lhes, vós tendes transgredido, né, e casaste com mulheres estranhas, fazeis confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. Olha só, e responderam todos, assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Ezra 10, 10 e ao 12, sobre este negócio foram postos que Jônatas e Gesias, né, auxiliados por dois levitas, veja só, estes receberam a incumbência de supervisionar, né, o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Ezra capítulo 10, versículo 15, 16, então, esses moços que, né, foram convocados, né, para acabar, né, para acabar definitivo com essas uniões proibidas pela lei de Deus. Ezra capítulo 10, versículo 15, 16, ele continua antes mesmo da chegada de Ezra a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado problemas de casamentos mistos, então, antes que Ezra chega lá, retornando para Jerusalém, Neemias já tinha encontrado problemas, né, com esses casamentos mistos, veja só, vários judeus, inclusive, alguns sacerdotes, querido, veja só, haviam se casado com mulheres estranhas, então, até sacerdotes, né, que é os que são os líderes, ali, para exemplo, para pureza, para não deixar mistura, né, então, eles também tinham casado com mulheres estranhas, Neemias os fez jurar, Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas, né, aqueles que eram estranhos, e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos, então, aqueles que tinham se rebiliado ali, que estavam fazendo mistura com as mulheres estranhas, Neemias tirou e preencheu com outros, né, os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Elisiabe, era genro de Sambalate, veja só, e foi afastado por Neemias, Neemias capítulo 13, versículo 25 ao 30, então, Sambalate era quem? Era o que estava ali, né, um dos líderes, netos de sacerdote ali, né, misturando com a família de quem? Sambalate, Sambalate, aquele lá que estava, um dos líderes, que estava, é, imperreando a obra do Senhor ali, atrapalhando, né, o crescimento da obra do Senhor. Síntese do top 1, o resumo do top 1 diz aqui que Esdra combateu o perigo de união mista com contundência. Segundo tópico, por que um judeu não poderia casar com uma pagã? E o primeiro subtópico, Deus havia proibido o casamento misto, então é por isso, Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 e 4, Eza capítulo 34, versículo 16, Isaías 23, versículo 12 e 13, veja só, a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. E olha aqui, ele diz, a finalidade dessa proibição era evitar que os judeus viessem a seguir a religião de mulheres pagãs. Então, qual que era, né, a finalidade dessa ordem, de proibir esse casamento? Era que o povo, os judeus, não vinha pegar outras religiões, porque muitas das mulheres de outras nações, elas casavam com os judeus e traziam os deuses dela para ser adorado também, né? E com isso aconteceu com o rei Salomão e vários homens de Deus, né? Segundo o subtópico, a história de Israel resiste a vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Veja só, vejamos, a letra A, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa do casamento com mulheres pagãs. Então, nós vemos aqui que Salomão, ele contaminou-se casando com mulheres estranhas. Elas perverteram o seu coração, né? E ele passou a seguir os seus deuses estranhos, né? 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 9. Como consequência do seu pecado, no reino do seu filho Reobão, as dez tribos do norte separaram-se, constituindo-se em um reino independente sobre a liderança de Jeroboão. Veja só, 1 Reis, capítulo 12, versículo 16 ao 19. A letra B, Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Você vê, por isso que Deus vem, né, quebrando, pelejando, falando, para que não aconteça essa mistura. Porque aqui, ó, Jezabel agora, que era casada, né, com o rei Acabe, né, que trouxe o seu Deus para adorar aqui em Israel. Agora, ela converte o coração de Reacabe ali e passa também a adorar a Baal. E ali, ela manda matar os profetas do Senhor, a Jezabel. Veja só, e com o consentimento, né, do rei Acabe. Por isso que Deus, né, ele fala para não se misturar com os deuses, né, com as famílias pagãs. a santificação venha também dessa pureza aí, né, das nações. A síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta conforme a história de Israel mostra. Terceiro tópico, a sobrevivência do povo judeu. Veio aqui, né, a existência dos judeus até o dia de hoje porque, embora espalhado por quase todos o país do mundo, né, Lucas 21, 24, veja só, não se misturam com os povos, não no meio dos quais passaram a viver, né, conservando-se sempre separado porque é o povo de Deus, a semente, sempre separado do povo do mundo para não ter essa mistura, né, porque quando mistura ali eles começam a querer adorar os outros deuses deles lá e o nosso Deus é o Deus Jeová, é o Deus único, verdadeiro, poderoso, né, este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, né, que inspirou outras leis que regem os judeus, né, olha só, em todo o mundo, né, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. Veja, essa preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram, né, durante séculos em muitos países como, por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial e o nazismo na Alemanha. Então, eles sofreram todo esse ataque, mas tem muitos judeus ainda que ainda estão guardando essa pureza para o Senhor. Sintese do tópico 3, o resumo do tópico 3 diz aqui a preservação do povo judeu é considerado um milagre. Quarto subtópico, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Aqui, ele diz aqui que a maior benção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o salvador do mundo. Então, esse foi o maior milagre e para ele chegar a ter essa pureza, teve que Deus interver muitas das vezes, porque senão não chegava essa pureza que é o Filho de Deus. Como é que ele ia nascer sendo que estava tudo misturado? Então, Jesus veio dessa pureza, queridos. Então, por isso, chegou a nossa salvação. Porque Deus mesmo que preservou. Porque se fosse pelos homens mesmo, já tinha se misturado e tinha acabado com essa pureza. Mas, no sentido material, a maior benção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é ficar livre para casar com quem quiser. Olha só, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A Bíblia explica em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, versículo 17, as implicações da expressão no Senhor é cada crente que estiver pensando em casar se deve meditar profundamente sobre esse texto. Por que? No Senhor. Porque se você é uma pessoa que tem uma fé em Cristo Jesus, você é um cristão, aí você vai e casa ali com uma pessoa que não crê em Deus ou então que vai trazer outra fé para você, aí ele está conturbando ali porque nós sabemos que só existe um Deus que é o Deus Jeová e Jesus Cristo que é o nosso Salvador que veio da semente da mulher. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar. Um já imaginou você querer ir para a igreja e o seu conje querer ir para um baile? Já imaginou você querer ir para um culto de oração e ir para um lugar onde vai ali um monte adorar a Deus e a pessoa querer ir para um bar ou para outro lugar? Então vai ser jamais você vai conseguir os seus filhos ter uma só visão de um só Deus. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limite o casamento de um crente com um descrente com muita probabilidade será uma infidelidade. Por mais que ame um outro ali mas lá na frente você vê que o filho vai puxar para o outro lado. Se a mãe não for crente o filho vai puxar para o lado da mãe que não é crente. Se o pai não for crente o filho vai puxar para o lado do pai que não é crente. Jamais eles vão querer vir para o lado que está obedecendo o Senhor. casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse não são mais dois mas uma só carne. Mateus capítulo 19 versículo 6. Então nós passamos a ser uma só carne. Não são mais duas pessoas. São duas pessoas e uma só. É um só pensamento. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges envolvendo o corpo alma e espírito de ambos. E casando-se o crente com o que não é crente pode naturalmente veja só obter união de corpo e em parte de alma. Mas é impossível que haja união de espírito pois enquanto um pertence ao reino de Deus o outro é do reino das trevas. Então segundo a Coríntia capítulo 6 versículo 14 Jesus disse para Nicodemus que é necessário nascer de novo porque é necessário nascer do espírito. Então essa pessoa que é crente que tem essa fé no cristianismo em Jesus em Deus ele nasceu do espírito e aí se a outra pessoa ainda não tem a mesma crença ele não nasceu do espírito ele nasceu só da carne. E veja só que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida olha só vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito você vai viver bem ali na união da carne que a união da carne você sabe que passa logo né então mas o importante mesmo é a união do espírito é tanto que quando nós estamos no espírito com Deus nós somos chamados filhos de Deus então é impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado quantas pessoas que a gente vê sofrendo porque fez um casamento sem que a pessoa não tinha a mesma crença o mesmo Deus a mesma fé com o passar do tempo vai sentindo a necessidade também a parte não crente não respeita a parte crente pois sabe que ele errou contra a Bíblia amando mais o casamento do que a Deus aí quando começar a discutir ali porque você é eu era crente saí da igreja para casar com você e aí a pessoa vai falar assim que nada você não era crente não você largou a sua a Bíblia largou Deus para vir e se unir comigo então você não era crente não então aí a pessoa já começa por aí perde o respeito dessa fé diante dessa pessoa também e em lugar de ter se estabelecido um lá cristão uma plataforma do evangelho aumentando assim a influência espiritual da igreja houve um triste recuo um soldado de Cristo passou para o lado oposto em lugar de um lá cristão né com uma viva influência sobre os filhos segundo Timóteo capítulo 1 versículo 4 e 5 atos 7 20 e 21 forma-se eu vejo só um lá sem definição espiritual aí a pessoa não quer saber de conhecer a Deus não quer saber de 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 se comungar a mesma fé e aí a pessoa vai falar ao pai que era vez crente vai falar ah mas você não é crente nunca viu mais na frente vai jogar na sua cara os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual Neemias capítulo 3 versículo 23 e 24 o resumo top 4 diz aqui o casamento é a união total entre um homem e uma mulher então quando casar lembre-se que você se torna uma união total o quinto tópico espera em Deus e ele diz aqui findamos esse estudo sobre o casamento misto onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo espera em Deus salmo de número 27 versículo 14 e também o salmo de número 37 e o versículo 7 jovem o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor do companheiro ou da companheira é natural lembre-se-te de que Deus ouve a oração quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac recebeu uma gloriosa resposta Gênesis capítulo 24 versículo 12 ao 27 glória a Deus é uma escolha precipitada olhando somente para o que está diante de seus olhos primeiro a Samuel capítulo 16 versículo 7 pode impedir que Deus receba aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti glória a Deus uma escolha uma escolha precipitada olhando somente para o que está diante dos seus olhos primeiro Samuel capítulo 16 versículo 7 pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti entrega pois a tua vida e o teu futuro a Deus faz que o solitário viva em família salmo de número 68 versículo 6 e ele diz que Deus que trouxe a companheira para Abraão Gênesis capítulo 2 versículo 22 poderá fazer isto por ti espera pois no Senhor glória a Deus sintesi do top 5 resumo do top 5 ouça este bom conselho espera em Deus queridos terminando aqui essa lição de número 12 desde já quero deixar aqui meu abraço meu carinho a todos vocês a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula se assim o Senhor nos permitir